Já imaginou fazer um investimento em renda fixa com retorno garantido e todo o lucro ser só seu? Não precisar pagar imposto de renda? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Liz Grassi e este é o oitavo episódio da série Tudo Sobre Renda Fixa. Neste vídeo você vai saber tudo o que você precisa para investir em LCA e LCI, que são investimentos em renda fixa, conservadores e o melhor, isentos de imposto de renda para pessoa física. Olha que beleza! Primeiro eu vou te explicar o que é que significa cada uma dessas siglas, tá? LCA é Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Eles são títulos em renda fixa emitidos por instituições financeiras, públicas e privadas. Ou seja, você empresta dinheiro para essas instituições e elas te pagam juros pelo tempo em que esse dinheiro ficar aplicado, tá? As duas são muito parecidas. A diferença é que, em um caso, o seu dinheiro ou sua verba vai ser destinada para atividades do agronegócio e na outra situação, que é do LCI, vai ser para o setor imobiliário. E quais são as vantagens da LCI e da LCA? Eu vou começar pela melhor parte, tá? Porque eu sou dessas aí que começo comendo o bolo pelo recheio. Mas vamos lá. Quando você investe na maioria dos produtos de renda fixa, CDB, LC, Tesouro, também fundos de investimentos que podem ser de renda fixa ou não, fundo imobiliário que já é renda variável, enfim. A maioria dos investimentos, você tem que pagar imposto de renda sobre o lucro, tá? E aí segue a tabela regressiva do imposto de renda para esses ativos. Então, assim, a tabela regressiva quer dizer que quanto mais tempo aquele dinheiro fica aplicado, menor vai ser o imposto de renda que você vai pagar. E 15% é a menor alíquota sobre o lucro se você deixar esse investimento a partir de dois anos. Porém, é inegável a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, esse é um dos setores que mais move a economia do país, assim como o setor imobiliário. Então, quando você investe no LCI ou no LCA, além de ter uma boa rentabilidade ali, você também está impulsionando esses dois setores no Brasil. E aí, o que é que o governo fez? Bem, já que o nosso Brasil precisa desse incentivo, nossos produtores rurais precisam de dinheiro emprestado ali para comprar os maquinários e tal, quem tem dinheiro está querendo emprestar, eu vou dar um bônus para esse pessoal. Eu não vou pegar minha parte do lucro não, tá? Vou dar um incentivo fiscal, então não tem imposto de renda sobre o lucro para essa galera. Casamento perfeito! Então, quando você compra uma LCI ou uma LCA, lá na data do vencimento, todo o dinheiro que rendeu naquele período cai na conta da sua corretora todinho para você. E falando nisso, tem alguma outra coisa que te lembre que o dinheiro ali é todinho seu? Uma coisa que você bota lá o dinheiro e aí quando você quer tirar ele é todinho seu, não cobra imposto de renda, hum? Hum? Vou te dar uma dica. É tradicional, bem antiga e não rende quase nada. Agora ficou fácil, né? Exatamente, a gente está falando da poupança. Então, as letras de crédito, elas se assemelham muito à poupança nesse sentido, porque as duas não cobram imposto de renda. A diferença é que as letras tem normalmente, em 99,9% dos casos, tem rentabilidade bem melhores do que a poupancinha, coitada, que com a Selic a 2% ao ano, ela rende 1,4% ao ano. E você encontra aí no mercado, nas corretoras, LCA e LCI com rentabilidade de 5%, 6%, 7% até 8% ao ano. É uma diferença enorme, hein? Outro aspecto importante que você deve observar na hora de comprar uma LCI ou uma LCA é a liquidez. Ou seja, é quando aquele valor aplicado volta para a sua conta em forma de dinheiro já com lucro, tá? Quando você vai escolher lá a letra de crédito que você vai pegar, tem várias opções e tem os vencimentos. Então, você tem que definir o seu plano para aquele dinheiro, para que você só precise dele na data do vencimento. Daí você escolhe a melhor letra, o melhor título para os seus planos. Por quê? Se você aplicar lá no LCI e precisar resgatar antes, primeiro, nem todas as corretoras permitem o resgate antecipado. Segundo, aquelas que permitem, naturalmente, vão ter que te cobrar uma multa para esse resgate antecipado, que o valor aí vai depender do emissor daquele título. Então, o ideal é que você deixe lá até o vencimento. E sem falar que na maioria dos casos tem carência de pelo menos 90 dias. Outro ponto que a LCI e a LCA se assemelham à poupança é que ambos são protegidos pelo FGC, que é o fundo garantidor de crédito, se você tem uma aplicação ali de até 250 mil reais por CPF limitado a 1 milhão. Ou seja, se você tem uma LCI de 250 mil, uma LCA de outros 250 mil ou duas de cada. Enfim, o total tem que ser até 1 milhão dividido em 4 de 250 mil. E se acontecer daquela instituição que você emprestou aquele dinheiro quebrar, ou se chegar lá na data do vencimento, ela não tiver aquele dinheiro para te pagar, o FGC te cobre. E dentro desses títulos, a gente tem o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado é quando você aplica sabendo exatamente quanto vai receber no vencimento. Aí você encontra lá um LCI, um LCA rendendo 6, 7, 8% ao ano. E a pós-fixada, que aí ela está atrelada a um indexador, que normalmente é o CDI ou o IPCA. Então você vai encontrar, por exemplo, um LCI que rende 130, 140, 150% do CDI. Aí você tem que fazer um cálculo para ver qual está valendo mais a pena de acordo com o CDI no dia da aplicação. E quanto custa investir no LCI ou no LCA? Olha só, a cota varia aí de acordo com cada instituição, com cada corretora, mas em média, pelo menos na corretora que eu invisto, inclusive, você já encontra cotas a partir de R$ 1.000. Então com R$ 1.000 você já pode fazer um investimento desse. Lembrando que a isenção de imposto de renda é para pessoa física. Se você é pessoa jurídica, cobra-se imposto de renda sobre o lucro, seguindo a tabela regressiva que a gente já apresentou. E se você está interessado, quer começar a investir, quer comprar sua LCI, sua LCA, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, rendendo quase nada, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma sugestão que pode te ajudar bastante, beleza? No próximo episódio desta série, vamos falar sobre LC, que é Letras de Câmbio. Você sabe o que é isso? Não vou te mostrar. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum detalhe, porque a gente tem assunto de sobra aqui para compartilhar. Sacou? Eu já saquei. Câmbio.